Esse lanche é super fácil de fazer e fica sensacional de saboroso. Aqui eu tenho tapioca, daquela que a gente compra no mercado ou na feira mesmo, tá? Vou espalhar muito bem em uma frigideira. Aqui estou quebrando os gominhos maiores com a mão e espalhando. Mas se você preferir, também pode peneirar a sua tapioca. Eu não vejo tanta necessidade e acho que suja muito o fogão. Então faço assim mesmo. Depois você liga o fogo e deixa cozinhar de um lado, em torno de um minutinho. Agora você vira. Aqui eu viro na sorte mesmo, mas você pode utilizar uma espátula. Deixa o cozinhar do outro lado e depois viro novamente. Enquanto isso, já vai me contando de qual cidade me existe. Que eu quero saber até onde esse meu vídeo chegou. No final, vou passar para te mandar um grande abraço. Depois de virar novamente, nós vamos cortar um pedaço dessa tapioca. Dessa forma, tá vendo? Corta aí até mais ou menos a metade. E vamos rechear. Aqui eu utilizei presunto, queijo e tomate. Agora nós vamos dobrando desta forma. Tá vendo como estou fazendo? Dobro uma parte, a outra e depois a outra. E agora para dar um complemento, vamos retirar, untar um pouco a frigideira e colocar queijo. Aqui estou utilizando o queijo parmesão. Vamos pegar a nossa tapioca e vamos passar dessa forma, tá vendo? Grudando aí todo o queijo na tapioca. Vai formar uma casquinha de queijo que fica simplesmente perfeita. Aqui também adicionei o queijo mussarela, porque eu acho que a combinação dos dois fica perfeito nessa receita. Depois aí de grudar todo o queijo na tapioca, você vai deixar ela formar a crostinha. Fica de olho para não queimar, mas deixa aí formar uma crostinha porque dá um sabor diferente. Depois adicione mais queijo para formar a crostinha do outro lado. Me conta se você já conhecia essa receita e se já comeu tapioca sim. Se você não comeu, você precisa experimentar. Aqui você vai adaptar essa receita com o que você tiver na sua casa, com os recheios que preferir. Esse aqui é o meu jeito favorito de fazer. Depois desliga o fogo e agora para complementar, vamos abrir aí e adicionar o alface. Que na minha opinião dá um sabor especial. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Te espero no nosso vídeo de amanhã, um abraço!